A Glória do Seu Trono Mesmo sendo o Pai da Eternidade Como o homem se fez carne entre nós Ele habitou A luz que as estrelas conheciam O verbo que fez tudo se formar Da glória desse eu como sacrifício Foi a carta revelada para o mundo interpretar Ele é aquele que desfortinou o céu com o seu brado A eternidade contemplou Aquele que tremeu a terra quando em corpo foi rasgado O acesso ao trono liberou Aquele que entrou na tumba como morto enrolado Em linho fino e fez a morte estremecer Aquele que é mistério santo Sua história nem metade Alguém consegue descrever Aquele que ressuscitou Após três dias surpreendendo As marias fez João se emocionar Aquele que venceu o inferno Tem a chave do abismo Com sua glória fez demônio se voar Aquele que tem majestade em sua face O leão maravilhoso Que em breve é de voltar Ele mudou a nossa história Foi do sacrifício a glória Ele está neste lugar Ele vive, Ele reina Sua glória está descendo Como fogo incendeia Ar de trás atreme o tempo Tem mistério em seus olhos Tem justiça em suas mãos Ouça os passos do Cordeiro Erga a sua adoração Ele é santo, adorado Exaltado, poderoso Ele é justo, venerado Noivo amado, majestoso Ele é glória, é vitória É o princípio e o fim Glorioso a videira Verdadeira, é o juiz É temido, inefável Ressurreto, campeão É a estrela de milhares O profeta provisão É resposta, providência Alegria de quem crer O sentido, rei da glória Invencível Ele é o dono do poder Ele vive, Ele reina Sua glória está descendo Como fogo, incendeia Arte em brasa Arte em brasa, treme o tempo Tem mistério em seus olhos Tem justiça em suas mãos Ouça os passos do Cordeiro Erga a sua adoração Erga a sua adoração Alegria de quem crer Ouça o fim A CIDADE NO BRASIL